Pessoas, estou aqui hoje para falar para vocês que temos uma parceria incrível com a G-Round. Pessoas, antes da gente ir para o vídeo mesmo, eu quero falar para vocês da G-Round, que é um negócio muito legal e estou mostrando aqui na tela, pessoas, pois é um serviço de graça, é de graça aí, para o pessoal do computador e o mais interessante é que eles estão vindo para o celular, para a mobile. E o mais legal é que eles vão trazer aplicativos e também jogos para celular que você vai poder testar, igual hoje tem no PC, você pode testar um jogo indie e você dar análises, fazer coisas para analisar. E por que isso é legal? Pois, pessoas, você fazendo uma conta pelo link da descrição, você vai estar ajudando a gente, obviamente, você vai estar ajudando o canal, mas também você vai poder entrar nessa galeria de vários jogos e pegar, estou vendo aqui, para você poder jogar jogos diferentes, jogos para testar, jogos que não foram lançados ainda e você vai poder ganhar pontos. E esses pontos você pode trocar depois por produtos. Eles entregam para o Brasil, viu? E os produtos, pessoas, vocês podem chegar, por exemplo, a controle, controle bom, a controle aí de Play 5, Xbox, mouse e até fones de ouvido para a galera, principalmente do celular também, até para PC e para quem também tem console. E até copos e outras coisas também. Então, pessoas, não perdem mais tempo, vai agora aqui na descrição e vocês vão poder ajudar a gente fazendo outras coisas muito legais, principalmente fazendo ajuda a jogos independentes que vão poder ter uma análise sua. E eles pegam análise, eles mudam o jogo. É uma comunidade bem legal e tem essas coisas de você poder ganhar prêmios também. Então, pessoas, não perdem mais tempo e vai agora na descrição e conheça o G-Round. Oi, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoal, eu estou aqui hoje para começarmos, pelo menos, a conversar um pouco sobre Amanda The Adventure, onde um jogo indie com uma proposta muito simples, mas está conseguindo trazer um negócio bem interessante para essa nova onda de Analog Horror, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é isso, e também outras coisas interessantes deste mundo, desse universo muito doido e que podem ser bem legais de acompanhar no futuro. Então, pessoas, eu vou tentar resumir basicamente o que está acontecendo e todas as coisas que envolvem este universo de Amanda The Adventure. Bom, pessoas, vídeos assim dão um enorme trabalho, a gente garimpa coisas na internet, vai atrás de informação e tudo que é canto, e também a gente destrincha as coisas do jogo. O que eu peço, pessoas, é você deixar um gostei no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para vocês não perderem mais nada, as futuras teorias, os lançamentos e coisas que vierem não só de Amanda The Adventure, mais outros jogos que nós cobrimos aqui no canal. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E também, pessoas, manda para aquele amigo que está interessado em Amanda The Adventure e não está entendendo nada do que está acontecendo, esse vídeo aqui vai servir para explicar tudo o que nós temos até a última fita, que foi lançada a versão 1.3 de Amanda The Adventure. Claro que vai ter outras fitas ainda, vai ter muita coisa que vai lançar, então eu tenho certeza que vai ter outros vídeos. Então, se inscreve e ativa o sino, para vocês não perder quando sair essas fitas aqui também. Então, vamos lá, pessoas, sem mais enrolações, muito obrigado já por estarem assistindo, e vamos ver então o que está acontecendo no universo de Amanda The Adventure. Bom, pessoas, quero lembrar para vocês que o jogo já passou por várias atualizações, e já tiveram aí algumas fitas secretas ao decorrer do caminho. Algumas que eu vou conseguir explicar para vocês, mas eu quero contar em ordem, basicamente, das coisas que estão acontecendo e o que pode estar rolando dentro desse jogo. Caso você não saiba, pessoas, Amanda The Adventure, ele é um analog horror, que é um novo gênero de terror, onde ele vai contar como se fossem fitas antigas VHS, que escondem um mal, um segredo ou algo bem do atacado e complicado, e que podem estar amaldiçoando essas fitas, ou podem levar a segredos e tudo mais, ou coisas que talvez não era para as pessoas normalmente saberem, ou até que era para saber, mas as entidades ou coisas que estão escondidas nessas fitas estão procurando por ajuda. Alguns exemplos desses analog horrors que ficaram bem conhecidos recentemente é o Alten Files, que eu já até trouxe aqui no canal, o Mandela Catalog, que eu estou devendo o vídeo para vocês, Blue Channel e até os FNAF VHS, que eu reagi aos montes aqui. O que mais teve no canal, pelo menos nos últimos dois anos, é analog horror de FNAF, e também tenho que dizer que esse gênero popularizou, né? Essas coisas misturando FNAF com VHS, popularizou essas coisas para outros jogos. Até Pop Playtime brinca um pouco com isso nas fitas internas dentro da Playtime Company. Mas vamos lá, pessoas. Amanda the Adventure vai contar um desenho animado, feito muito provavelmente na década de 90 para 2000, que foi o começo desse 3D, ainda meio esquisito, ainda meio engatinhando, que passava em alguns desenhos animados. Então a gente já sabe mais ou menos a época que esse desenho se passa. E aí, Amanda the Adventure vai contar a história de uma menina chamada Amanda, que tem um amiguinho chamado Wooly. Os dois estão vivendo várias aventuras, e é basicamente uma Dora Aventureira do 3D. Ela vai falar com você pela televisão, ah, onde a gente tem que ir e tudo mais, o que a gente pode fazer. Só que o mais interessante é que você pode clicar nas coisas, o que normalmente você não faz na Dora Aventureira, mas mesmo assim aparece na tela. E aqui, se você clicar errado, algumas coisas meio ruins começam a acontecer. Mesmo se você até que ficar não clicando errado, você vai chegando nos outros episódios. Por enquanto, são 3 episódios que nós vimos que estão nessa sequência inicial, mas é claro que teve outros episódios, entre aspas, secretos, que vieram nas próximas atualizações, dando um pouco mais de pista do que está acontecendo. Você já percebe também que o desenho não é lá normal, porque o Wooly fala que ele é alérgico à maçãs, e Amanda the Adventure fala, não tem problema, você tem que experimentar algo novo. Tipo, não, ele é alérgico, ele experimentou e passou mal, basicamente, pô. E aí, a outra parte também é, vamos procurar carne para a nossa avó. E o Wooly fala, ah, mas a nossa avó não é vegetariana e tudo mais? Tem essas coisas do tipo assim, talvez a Amanda, ela não seja uma menina tão normal assim. Na segunda fita, justamente essa, é que acontecem algumas coisas meio sinistras. Logo no começo da fita, você já percebe que, tipo, olha, o Wooly, ele chega perto para você e fala, cara, o que for que você fizer, não continue vendo a fita. Para de ver essa fita, tem algo de muito errado acontecendo. E ele está extremamente com medo. E esse medo ainda fica mais ainda agravado, quando a gente termina a fita, e está a Amanda olhando para ele, falando, tipo, encarando a ovelha, tipo, vou te matar, hein, eu estou sabendo que você está me x-novando por aí, você está dedando o meu esquema. E aí, você descobre que o negócio está realmente atacado, na terceira fita, quando ela está sozinha à noite, querendo entrar numa casa. Talvez a entidade que está escondida dentro da Amanda tenta se personificar e entrar na casa das pessoas. E aí, é justamente isso que acontece. Logo depois, a fita, né, a Amanda, ela se distorce inteira e vira um bicho muito do bizarro e entrou na casa de alguém. Então, você percebe que as fitas, elas estão amaldiçoadas, mas também existem algumas coisas, alguns detalhes em volta das fitas que elas vão dar algumas pistas do que está rolando nesse universo. Antes da gente falar dos detalhes, eu quero continuar a sequência de fitas que a gente teve até então. A próxima fita, que foi o update 1.1, trouxe uma fita secreta. Quando a gente chegava nessa segunda parte, justamente que as coisas começam a ficar atacadas no episódio 2, você podia digitar LAMB. E ali no LAMB, você ia para uma outra fita, ao invés de ir para a fita 3, você ia para essa fita primeiro, depois a fita 3. Seria como se fosse o episódio 4. Nessa fita, nós temos 3 imagens. A primeira imagem são umas casas, que é fotografia assim no dia, como se fosse uma casa de alguém, talvez alguém importante. Depois a imagem de uma floresta, e depois é um açougue. Dando a entender que talvez rolou alguma merda com o personagem do Uli, mas não só o Uli do desenho. Talvez quem interpreta ele, ou alguém que representa o Uli nessa história, aconteceu alguma cagada com ele. Talvez ele estava na casa dele normal, e viu as fitas, e aí ele foi para a floresta, e aconteceu o ruim na floresta. Eu só estou chutando, mas a gente vai ter mais pistas agora, na versão 1.2 de Amanda the Adventure. Onde nesta fita, acontece que a gente vai de novo no mesma coisa, digita LAMB, e aparece agora um mapa, com um X, uma parte circulada, o negócio está bem no meio do mato, que talvez tenha alguma coisa escondida ali. E agora temos a fita mais recente, que é a versão 1.3. Uma coisa bem diferente que eu notei, é que a fita não se chama mais episódio, mas só tape. Ou seja, talvez seja um episódio banido, um episódio que, entre grandes aspas, não faz parte da cronologia normal da Amanda the Adventure. Porque nas outras atualizações, as fitas ainda se chamavam episódios, mas nessa nova atualização, se chama fita. Independente do que estiver acontecendo, essa fita vai aparecer de novo, você digita LAMB, no episódio 2, e essa fita do nada aparece ali, para a gente poder assistir. E nessa fita, está a Amanda e o Uli, agora num lugar, como se fosse uma floresta, tentando achar um tesouro. E o tesouro, pessoas estão ali no meio do mato, e tudo mais. E aí, quando vai chegando perto do tesouro, o Uli, ele fica cansado, das besteiras da Amanda, né? Fala assim, eu não aguento mais isso aqui, eu não vou ficar procurando nada por você. E aí, a entidade que está possuindo a Amanda, fica extremamente atacada, e o Uli tenta avisar, para de ver essa fita, destrua todas elas, para de ver a fita, destrua todas elas. E aí, então, corta para uma cena de alguém de verdade, tentando destruir a tal da fita. Mas não consegue, pois, muito provavelmente, a tal entidade que está no meio desse negócio ruim, não deixa ele destruir a fita, ele fica obcecado por elas, junta todas elas na caixa, e está falando com alguém no telefone, tipo, você destruiu as fitas? Você conseguiu destruir? E aí, ele mente falando, sim, eu consegui destruir as fitas e tudo mais, eu tenho que ir para casa, agora eu estou cansado, me deixa eu ir lá descansar, que amanhã eu tenho que trabalhar, né? Uma coisa bem complicada. Então, tem mais pessoas envolvidas nessas fitas, não sabemos ainda se são ex-funcionários, ou se são pessoas que estavam envolvidas na produção, ou envolvidas no estúdio, ou são pessoas que acabaram achando as fitas atacadas sem querer. Mas talvez a gente tenha uma pista do que pode estar acontecendo e de quem possa estar envolvido nesta coisa muito louca. Pois a Amanda Dead Venture tem algumas coisas nos seus arquivos, mas principalmente ao redor do lugar que a gente está vendo, né? que é esse monitorzinho antigo, que tem uma VCR embutida, como se fosse uma fita cassete já na televisão, aquela coisa toda. E ali, pessoas, se vocês perceberem, bem do lado, tem um quadro de dois irmãos. Aparentemente, os irmãos ali, eles têm os olhos riscados, e eles talvez estejam envolvidos nesse negócio. Pois dentro dos arquivos do jogo, tem a foto deles normal, como se eles estivessem inteiros, eles estivessem, sabe, sem as loucuras, ou sendo transformados em desenhos. O nome do arquivo se chama Foto de Família, e ele pode aparecer diversas formas diferentes, acho que são quatro formas diferentes, quando você inicia a Amanda Dead Venture. Quando você inicia a primeira vez, aparece só o desenho, né? Ali. E quando você vai fechando e abrindo o jogo, essa foto pode trocar para a foto dos dois de verdade mais borrado, ou o rosto completamente riscado, ou os olhos dos dois brancos. O que pode significar que está envolvendo a história de dois irmãos pequenos. Talvez o Uli e a Amanda, talvez a Amanda seria quem está ali sendo carregada, e o Uli está levando ela para cima e para baixo. Não dá para saber direito, é só mais um chute do que realmente algo concreto, mas envolve a história de dois irmãos. E é muita coincidência que justo nos desenhos, vemos duas pessoas. Seriam dois irmãos? Amanda e o Uli seriam irmãos? Não sabemos ainda. Mas é uma enorme coincidência. Outra coisa muito interessante de notar é que depois da atualização, acho que é a V1.1, algumas coisas começam a aparecer na tela, que são fotos, talvez, de algumas coisas que possam ajudar a gente a montar essa teoria. Primeiro aparecem algumas fotos de um estúdio, alguma coisa abandonada, alguma coisa revirada, e também aparecem as fotos das fitas VHS da Amanda The Adventure. Aparecem também pessoas, uma pessoa que talvez foi, sabe, foi dessa para melhor, aconteceu alguma coisa ruim com ela, ou é um boneco muito do esquisito, não dá para ver, a foto está muito embaçada, mas aparece ali, e não sabemos quem é. Será que foi uma pessoa que morreu e foi colocada dentro das fitas? Será que foi alguma coisa que morreu dentro do estúdio? Pois parecem fotos do estúdio, fotos que foram criadas em desenho, essa pessoa morreu lá dentro de forma traumática pela entidade, e aí, meio que foi quem viu as fitas primeiro, a gente não sabe, ou se talvez tentou fazer o pacto com a entidade, a entidade acabou ceifando a vida de alguém, ou sendo colocada dentro do desenho, não temos certeza ainda. Outra coisa que acontece em pessoas é logo no episódio 1, onde tem aquele monte de créditos, e tem muita coisa pipocando na tela, aparecendo um monte de nome, e isso pessoas são, na verdade, memes. Tem coisas que fazem referência ao Bob Esponja, tem coisas que fazem referência ao Jimmy Neutron, a apresentadores americanos, é meio que só para encher que tem nomes ali. Eu não sei se eles pensaram em fazer alguma coisa séria, mas não estou nem zoando, são realmente referências a memes. Mas uma coisa que aparece no meio, parece ser um recado do Uli, que fala, desligue a TV agora. Turn off the TV now. Isso seria já um recado para você desligar e não ficar vendo esses desenhos, pois você deve estar atiçando, colocando mais lenha na fogueira da entidade sair. Agora, pessoas, que eu já joguei tudo isso na mesa, eu quero explicar um pouco do que está rolando, juntando todos esses pedaços, do que a gente está tendo de pistas para tentar desvendar a história de Amanda The Adventure. Principalmente agora, com a nova fita, que nós sabemos que realmente tem uma entidade influenciando as pessoas a verem ou a quererem ver as fitas. Ou talvez descobrir o mistério, tentar descobrir o que está acontecendo, essa curiosidade mórbida dessa coisa, tentando chamar as pessoas para algo que está vivo dentro das fitas. O que eu acredito que esteja acontecendo, pessoas, são duas histórias em paralelo. Uma é a história das pessoas que estão vendo a fita e que estão procurando por elas e tudo mais. Que é o que nós vimos agora na última fita. Essas pessoas, elas acabaram tendo essas pistas do que estava rolando, vendo algumas fitas que eles acabaram encontrando, que foi justamente o que nós vimos na fita 1 e na fita 2, são pistas do que está rolando. Pistas estas que vimos nas fitas que estão rabiscadas do episódio V1 e do episódio V2, que são justamente as atualizações que tiveram a parte da floresta. Essa parte da floresta é muito importante, pois parece que alguém deu a dica de onde está. E justamente uma outra pessoa que estava falando agora na fita V3 é onde estaria realmente falando olha, você tem as pistas de onde está a fita e tudo mais. E talvez ali ele acabou encontrando tudo da Amanda The Adventure. Tudo que foi jogado fora e o que deve ter rolado para a entidade ter sido aprisionada nessas fitas. O que eu acredito que tenha acontecido é que realmente deu alguma cagada no estúdio desse desenho e acabaram colocando essa entidade dentro das fitas. E algumas pessoas acabaram morrendo nesse processo, talvez os filhos do dono do estúdio da Amanda The Adventure. Pois parece que os dois foram sacrificados para o negócio, aparecem imagens de vítimas, talvez alguns outros funcionários e coisas que rolaram lá, mas é evidente uma foto de estúdio e algo aconteceu de ruim lá dentro. E também pode ser que sejam os filhos do dono ou algum do tipo, mas não importa. Duas pessoas morreram envolvendo esse negócio e são dois protagonistas que a gente vê toda hora. Um é o bonzinho e o outro é o do mal. Mas a gente sabe que a Amanda é a representação da entidade que está dentro das fitas e que ela está indo, talvez, chamando as pessoas para irem atrás das fitas. Pode ser que ela que talvez deu essas indicações, esses lugares, ou pode ser a alma do Uli tentando falar, olha, dá para livrar isso aqui ainda, dá para fazer alguma coisa. E o que você tem que fazer é destruir as fitas. Mas a gente sabe que o protagonista que está vendo as fitas, ele não conseguiu fazer isso. Ele teve, vamos pôr assim, a iniciativa de começar a destruir, porque a gente vê no telefone quando ele fala depois que ele, olha, eu tentei destruir as fitas e não consegui, e aí, talvez, a entidade foi que forçou ele a permanecer com as fitas e tentar terminar de ver tudo que está rolando. Ele encontra o resto das fitas no meio do mato e aí, agora, ele veio que foi influenciado para a entidade para ver o resto. Sendo que tem um aviso dentro da fita de uma outra alma tentando falar não veja, sai daqui, desligue a TV. E é justamente a alma do Uli que está tentando ajudar. Encontra a alma da Amanda que está tentando pegar mais vítimas, tentando sair dessa realidade e ir para o mundo real. Outra coisa que acontece na hora que ele vai tentar destruir a fita é justamente aparecer o rosto de alguém no meio da floresta. talvez a entidade ou alguma coisa que está tentando acordar essa entidade de alguma forma está ali junto com ele. Tanto que o cara do telefone fala você foi seguido? Você tem certeza que ninguém te viu aí? E parece que sim ele foi seguido mas ele não ele nem se ligou ele está mais interessado e agora curioso por conta desse negócio talvez da entidade querer falar com ele ou ele sabe, sentiu essa curiosidade influenciada pelo ruim para ver o que pode estar rolando. O cara, o protagonista que foi atrás dessas fitas talvez já está totalmente influenciado por essa coisa bizarra que está rolando. E aí então a outra pessoa do outro lado da linha que também sabe das merdas que está acontecendo talvez tentou levar o cara lá para tentar ajudar e triangular onde talvez estariam as fitas mas agora essa pessoa não sabe que o cara não destruiu as fitas e o cara levou todas as fitas para casa e ele vai continuar assistindo esse negócio todo. Basicamente está dizendo que vão ter novos episódios mas também isso já foi confirmado porque o pessoal da Dread XP que é o mesmo dos caras daquele jogo que eu trouxe aqui o Sucker for Love eles estão ajudando o pessoal da Amanda The Adventure a fazer o jogo completo. Ou seja teremos muito mais coisa de Amanda The Adventure no futuro. Então o que eu acredito é que realmente aconteceu alguma bosta nessa produção do desenho alguma merda rolou talvez alguém morreu no meio da produção tentaram chamar alguma coisa para o desenho ficar famoso ou talvez a entidade que alguém chamou sei lá acabou entrando no desenho e aí quem assistia acaba morrendo meio bizarro das ideias aí tentaram eliminar a fita jogar ela no mato para ninguém poder assistir né talvez a pessoa tentou destruir também não conseguiu e acabou abandonando as fitas lá e aí agora alguém achou outros pedaços das fitas talvez a pessoa agora está tentando coletar todas as fitas de novo que é o protagonista que está vendo as fitas agora e esse cara conseguiu achar o restante que estava faltando que é o que nós vamos ver agora em Amanda The Adventure muito interessante pessoas e o bom que eles estão contando a história aos poucos a gente pode continuar acompanhando pelo menos uma vez por mês ou talvez daqui a algumas semanas a gente tenha uma nova fita da Amanda The Adventure para a gente jogar se inscreve ativa o sino pessoas para vocês não perderem as próximas coisas que vierem de Amanda The Adventure e tudo mais que for rolar nesse universo muito louco muito obrigado por ter assistido deixa o gostei inscreva no canal ativa o sino para vocês não perderem mais nada do que está acontecendo aqui são dois vídeos novos todos os dias vocês não vão se arrepender muito obrigado pessoas tudo sempre me despeço de vocês e até a próxima até a próxima